Outro dia, uma esposa escreveu pra mim assim Pastor Josué, eu não sei mais o que eu faço Toda vez que eu e meu marido temos uma conversa um pouco mais séria Ele arruma a mala dele e vai pra casa da mãe O que é isso? É sobre esse assunto que eu quero conversar com você hoje Não saia daí Fica comigo até o final Bom dia, Pastor Josué Gonçalves por aqui Para continuarmos esta jornada paulina que está sendo uma bênção Todos os dias nós estamos meditando sobre um texto de uma epístola do apóstolo São Paulo E hoje eu quero meditar com você em 1 Coríntios capítulo 13 E o verso de número 11 Eu vou estar falando sobre maturidade e sobre imaturidade Ah, você não pode perder por nada Porque vai mexer com muita gente esta reflexão de hoje Já dá o seu like aqui Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu E hoje eu quero orar pelos casais que estão vivendo um tempo difícil Você conhece um casal que precisa de uma vitória no seu casamento? Você conhece um casal que está vivendo um momento muito complicado no seu casamento? Coloca o nome aqui Coloca o nome aqui De um casal que precisa vencer um momento de crise De tensão É muito importante que você interceda Que você ore pelos casais que estão passando por um momento difícil É claro, se isso não for expor o casal Certo? Então você coloca o nome De repente você mesmo está Preciso de vitória no meu casamento Então coloca o nome do seu cônjuge aqui Bom, vamos ler a palavra de Deus 1 Coríntios 13, verso 11 Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Quando cheguei a ser homem Desisti das coisas próprias de menino O apóstolo Paulo Quando escreve para a igreja de Corinto Ele fala muito sobre maturidade Até porque a maioria dos problemas que estavam acontecendo Lá na igreja de Corinto Tinha a ver com imaturidade Homens e mulheres Crianças Na fé E Paulo está insistindo sobre isso O que Paulo diz para eles É o seguinte Eu também já fui menino Na fé Eu também já fui criança Na fé Quando eu era Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Ou seja Ser criança faz parte É o ciclo da vida Você nasce Um bebê E depois vai crescendo A Bíblia diz E crescia Jesus Em estatura Sabedoria Diante de Deus E dos homens E crescia O que não pode É ser criança Certo Durante todo o tempo Isso é uma anomalia É uma anomalia Se você não se desenvolve Se você não evolui Se você não progride Se você não cresce Por isso que Paulo diz Quando eu era Eu era menino Ah Eu falava como menino Eu sentia como menino Eu pensava como menino Agora Quando eu cheguei a ser homem Eu desisti Das coisas próprias De menino A maioria das pessoas Lêem esse capítulo 13 De 1 Coríntios Na perspectiva do amor Apenas Do amor a pernas O amor é paciente Só que Paulo está falando aqui De maturidade Então deixa eu fazer aqui Uma releitura Dando assim Uma nova compreensão Um novo entendimento Desse texto O que Paulo estava dizendo Era o seguinte Olha Quando eu era menino Eu era impaciente Eu não era bondoso Eu era ciumento Eu era vaidoso Eu era orgulhoso Quando eu era menino Eu me conduzia De forma inconveniente Quando eu era menino Eu era egoísta Eu só pensava em mim Primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Quando eu era menino Eu me irritava com facilidade Quando eu era menino Eu tinha assim uma lista De ressentimentos e mágoas Quando eu era menino Eu me alegrava com a injustiça E vivia dizendo Bem feito Deveria quebrar a perna Bem feito Deveria quebrar a cabeça Quando eu era menino Eu não tinha um compromisso sério Com a verdade Quando eu era menino Eu não sofria pelo outro Eu não acreditava na possibilidade Do milagre na vida do outro Eu não tinha paciência Para esperar Deus trabalhar no outro Eu não suportava nada Em favor do outro É exatamente o que Paulo está falando Quando eu era menino Por que? Veja só Olha que coisa interessante Quando eu era menino Eu era impaciente Você já percebeu como A criança não tem paciência A criança não consegue esperar Tranquila O servir do almoço A criança não consegue esperar Tranquila A chegada Ela viaja com o papai e a mamãe Perguntando durante todo o trajeto Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Impaciência É coisa de imaturos Quando eu era menino Eu não era bondoso Porque a bondade O amor me faz bondoso E a bondade me faz uma pessoa agradável Ciúmes É coisa de Gente que não cresceu Não progrediu Não evoluiu Não amadureceu Ciúme Doentio Possessivo Vaidade excessiva Orgulho É interessante Olha aqui Não se conduz de forma inconveniente Criança É que se comporta de forma inconveniente Grita Berra Se joga no chão No mercado Dá showzinho Coisa de criança Certo? Coisa de criança Não busque os seus Inter Você já percebeu como as crianças são egoístas? Você já percebeu como as crianças são egoístas? Uma criança tem cinco carrinhos Aí chega o amiguinho que não tem nenhum Ela não compartilha um Ela quer tudo pra ele Se um amigo tiver um Ela vai querer pegar o do amigo também A criança Por ser criança Ela é egoísta Então egoísmo é coisa De gente que não cresceu Não amadureceu Olha lá Se irritava com facilidade Paulo está dizendo Quando eu era menino Eu me irritava com facilidade Eu me explodia Presta atenção Pessoas irritadiças Com alto nível de irritabilidade Pessoas que explodem por qualquer coisa Revela imaturidade Principalmente emocional É exatamente isso É exatamente isso que Paulo está dizendo Você que está me acompanhando aqui Deixa eu perguntar pra você Você já amadureceu espiritualmente? Você já cresceu espiritualmente? Você já deixou as coisas de menino? As coisas de criança? Você é paciente Você é bondoso Bondosa Você não arde em ciúmes Você não tem vaidade excessiva Você não é uma pessoa orgulhosa Você tem o coração revestido de humildade Você não se conduz de forma inconveniente Você sabe entrar Sabe sair Sabe se portar Sabe se comportar Você não é egoísta Você sempre prioriza o outro Dá importância aos interesses do outro Você não se irrita Com facilidade Pequenos motivos Não levam você A grandes conflitos Você não tem lista de ressentimento Você não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Você tudo sofre pela pessoa que você ama Você crê no milagre Na vida da pessoa que você quer bem Você sabe esperar o tempo de Deus Para que esta pessoa seja transformada E experimente o milagre Você suporta o que for necessário Para ver Deus agir no outro Quando é Que nós vamos poder dizer Quando eu era menino Eu falava como menino Sentia como menino Pensava como menino E é interessante Que Sinais de imaturidade Impaciência Ciúmes Soberba Irritabilidade Dificuldade de perdoar Deixando as coisas Próprias de menino Nós precisamos Pensar como gente madura Cristão maduro Sentir como cristão maduro Falar como cristão maduro E é interessante que O velho João Escreveu Para os filhinhos Os jovens E os pais Filhinhos Eu vos escrevo Jovens Eu vos escrevo Pais Eu vos escrevo Onde é que você está aqui? Você ainda está no grupo dos filhinhos Dos jovens Ou dos pais É tempo de crescer É tempo de amadurecer É tempo de ser pai Assumindo responsabilidade sobre outros Que Deus possa ministrar ao teu coração E que você possa dizer Olha, quando eu era menino Agora eu cresci Progredi Amadureci E deixei As coisas de menino Nós vamos orar Como eu disse Eu quero orar então Por um casal Ou pelos casais Que estão vivendo um tempo difícil E talvez por imaturidade também Dá o seu like aqui Espalhe essa palavra Se inscreva no meu canal Faça parte desta grande família De implantadores da cultura do reino de Deus Vamos orar? Pai Como é bom Ler a tua palavra Meditar na tua palavra E deixar a tua palavra Trabalhar nas nossas vidas O apóstolo Paulo Diz Quando eu era menino Eu pensava com menino Sentia com menino Falava com menino Mas ele cresceu Ele amadureceu E ele abandonou Ele deixou as coisas de menino Ele deixou as coisas de menino Senhor dá Que cada um de nós Possamos Triar esse caminho Da maturidade Porque o imaturo É orgulhoso O imaturo É impaciente O imaturo É egoísta O imaturo É explosivo Vive com alto nível De irritabilidade O imaturo Não acredita Na possibilidade Do milagre Na vida do outro Ah nós precisamos Crescer Pai Por isso eu oro Por esta mulher Por este homem Por este casal Por esta família Para que cresçam Amadureçam Na fé Espiritualmente Como cristãos Membros do corpo de Cristo Agora pai Eu quero orar Como disse no início Por aqueles casais Que estão vivendo Um tempo Conflituoso Um tempo de crise Alguns pensando Até em se separar Mas tu és o Deus Do impossível O Deus de pacto Odeia o divórcio Nós sabemos Que o Senhor Odeia o divórcio Por isso Onde quer que haja Um casal Vivendo um tempo Difícil De batalha De guerra De dificuldade De conflitos Estende as tuas mãos Senhor Para colocar um fim Nisso Nós reprendemos Satanás Reprendemos o diabo Que é contra O casal O casamento A família E quantos dão brecha Para que ele age Então Senhor Dá sabedoria Ao homem Sabedoria A mulher Sabedoria Ao casal Sabedoria A família Senhor Eu abençoo Com a benção Da solução Da paz Oh Traz discernimento Pai Sabedoria E paz Nesta casa Na casa Desses casais Eu peço Que seja assim No nome de Jesus Amém E amém Você tem sido abençoada Você tem sido abençoado Então compartilhe Essa benção Mande essa mensagem Para pelo menos 20, 30, 40 Pessoas Ok E convide mais gente Para assistir Não é Para participar Amanhã Pois amanhã Eu tenho mais uma mensagem Com base Em uma epístola Olha Nos próximos dias Também vou estar falando Sobre a epístola De Paulo A Filemon Que para mim É uma das mais Belas Cartas Certo De amor É linda Essa carta Você não pode perder Por nada Tá bom Se você Precisa fazer Manutenção Do seu casamento Se você quer fazer Um investimento No seu casamento Participe do evento Celebrando o casamento Gente É lindo Você vai passar Quatro dias Com o seu cônjuge Quatro dias No nosso espaço Amo família Sendo mentoreado Mas tem também Momento de lazer Dinâmica Passeio É lindo Seu casamento Você vai sair lá Com o seu casamento Renovado Então É só mandar uma mensagem 11 997540432 E dizer Quero participar Do evento Celebrando o casamento Manda para mim Informações O meu pessoal Vai falar com você O céu está em crise Deus está no controle Nós criamos em milagres E a nossa família Está debaixo Da graça de Deus Ó Não perca por nada Amanhã Eu estou de volta Amor Obrigado.